Marro do Dendeu Lá não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até o Bop treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Marro do Dendeu também é terra de Deus Vamos lá! Marro do Dendeu Morro do Dendeu de invadir Mas com os alemão vamos se divertir Porque do Dendeu vou dizer como é que é Aqui não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até o Bop treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Marro do Dendeu também é terra de Deus Vem um dia R15 e outro de 12 na mão Mas eu não sei filmar Mas eu não sei filmar Mas vem dois irmãozinhos de 7,5 a 12 Dando tiro pro alto só pra fazer testes Dina, indratec e pistouz eu te encherche Eles são bandidos ruim E ninguém... Como você pode arrumar? Como você pode arrumar? Não sei se me tentou Mas me diz que não aguarda Nas entradas da favela Já tem ponto 50 E se você tomar um pão Será que você grita? Veja de ponto 50 Ou então de ponto 30 Esse rap é maneiro Eu digo pra vocês E finalize o rap Detornando de granada Parapapa Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Parapaparacla que bum, parapapapapapapapapapapapapá Morro do Dendê é o de Iwadi Mas com os alemão vamos se divertir Porque no Dendê eu vou dizer como é que é Lá não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até o pop treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas Morro do Tendeu também é terra de Deus Vamos lá! Morro do Tendeu de invadir Papá, 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 papá Vamos lá!